Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos sobre tudo, um pouco. No vídeo de hoje eu vim mostrar e dar algumas dicas de bijuterias para vocês que estão usando no momento. Eu ganhei algumas bijuterias e comprei na loja Izara aqui em Nova Serrana. Inclusive, assim, é uma super indicação que eu gostaria de estar passando para vocês, que é uma loja que vende produtos de alta qualidade, produtos com preço super bacana, 5 peças por 10. Então, assim, muito fácil andar na moda, acompanhar a tendência pagando bem pouquinho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Vamos lá? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já aproveita... Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já aproveita, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisa e você será um dos primeiros a assistir. Me acompanhe também no Instagram, que por lá estou sempre postando fotos do meu dia a dia, fotos de vários looks, inclusive desses acessórios que eu irei mostrar para vocês, fazendo stories do meu dia a dia e mostrando várias coisas do meu nenenzinho que agora está com 7 meses e é a coisa mais fofa do mundo. Então, chega de bate-papo e deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho os acessórios que, como eu disse para vocês, ganhei e comprei. Como eu falei para vocês também no início do vídeo, gente, a loja Isara, ela posta uma promoção que na compra de 5 acessórios, você paga apenas 10 reais. Eu acho que não vale para toda a loja, tá? Então, é bom vocês irem até a loja e conferirem direitinho. Vou começar mostrando para vocês, então, os acessórios que eu ganhei, tá? Ganhei de lá, então, esse brinco aqui maravilhoso, que eu já tenho fotos com ele. Tá sem o pininho aqui atrás, então, eu vou mostrar assim para vocês, ó. Espero que esteja dando para vocês verem. Ai, até caiu um. Mas, enfim, é esse aqui. Gente, esse brinco é maravilhoso, maravilhoso. Muito lindo e ele tem um detalhe de crochê. Essa bolinha dele aí embaixo é de crochê, que está sendo muito usado. Então, eu ganhei esse brinco. É que ele tá sem a tarraxinha aqui, ó, que eu sumi. Usei ele e sumi a tarraxinha. Então, ganhei esse aqui. Eu ganhei também esse brinquinho aqui, olha, de coração. Que, inclusive, está sendo muito usado, né, gente? Tudo que é de coração está sendo muito usado e eu sou apaixonada. Então, ganhei esse brincozinho aqui lindo, maravilhoso. Ganhei também esse brinquinho aqui, olha, de estrela. Que é super delicado e muito legalzinho, assim, para você usar com qualquer peça, né? Super combina. E ganhei também esse joguinho de colares aqui, olha. Um azul e o outro rosa. E, inclusive, eu até tirei foto com esse rosa. Me sigam no Instagram para vocês não perderem nada. Que todas as fotos, todas as novidades, tudo eu estou postando lá. E esses colares aqui são maravilhosos, né, gente? Muito legal. E bem diferente. O Henrique gostou mais ainda. Agora eu vou mostrar para vocês as peças que eu comprei. Então, eu comprei. Esses dois anéis aqui, olha, esse... Ops, olha eu fazendo um símbolo nada legal aqui. Um gesto nada legal. Ganhei esse anel aqui. E ganhei, não. Comprei esse anel. E esse aqui, olha, de estrela. Maravilhosos. Comprei uma argola. Que eu estava super precisando, gente. Eu precisava demais de uma argola prata e básica, assim. Comprei esse outro. Comprei esse outro brinquinho aqui, olha. Que também precisava muito de um brinco básico, chiquezinho e elegante. Assim, que vai com tudo. Comprei esse outro aqui, olha. Chiquerésimo. Esse brinco é perfeito, gente. Ele é muito lindo. Lindo, lindo demais. Ele é muito, muito bonito. É um pouquinho pesado, sabe? Eu confesso. Mas ele tem um estilo assim de leque, sabe? Lembra um leque? E é muito lindo. Perfeito. Aí, comprei também esse colarzinho aqui, olha. Super delicadinho. Tá usando tanto, né, gente? Esse estilo de colar. Que é tipo uma choker aqui. E aí, embaixo, vem o colarzinho, né? O pingentinho. Maravilhoso. Comprei também esse outro aqui. Muito legal. Aqui embaixo, olha. Tem esse detalhezinho aqui de miçanguinha. Preto e transparente. Esse colar também é perfeito. Fica maravilhoso. Eu tenho uma foto usando ele. Eu deixarei pra vocês aqui, se eu lembrar. E comprei também esse outro colar aqui. Que é um dos que estão super bombando aí, né? Esse aqui é um colar só. E eu dei várias voltas, sabe? Então, gente, essas são as bijuterias que eu ganhei da loja Isara. Eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. Até porque, assim, até como um símbolo, sabe? De gratidão por eles terem me dado, né? As peças. E eu gosto muito de dividir com vocês todas as novidades. Inclusive, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, eu vou finalizar por aqui. Porque eu tenho que pegar o meu nenenzinho. Que está ali com o pai dele. Querendo vir pro meu colo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por tudo. Me conta aqui qual foi a sua bijuteria preferida. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.